Olá a todas, sejam bem-vindas para mais um vídeo e desta vez um vídeo sobre dois livros muito famosos, muito falados aqui na YouTube Aosfera ou então mesmo na Blogosfera. Eu hoje venho dar-vos a minha opinião sobre estes dois livros e qual dos dois é que eu compraria. Eu comprei os dois, comprei porque, primeiro porque eu gosto de apoiar tudo que é português, depois porque é um assunto que eu gosto bastante, que é maquilhagem e terceiro e por final porque também queria-vos trazer este vídeo de qual dos livros é que vocês poderiam comprar se não tivessem a possibilidade de comprar os dois. Eu li os dois, eu li primeiro o de Inês Franco e só depois o de Inês Moço, também porque ela lançou-o depois. E tenho-vos a dizer que eles de leitura são os dois muito fáceis de ler, mas têm bastantes diferenças entre um e outro. Começando por o da Inês Franco, é um livro super completo, super atualizado. É um livro que eu aconselho muito a quem quer começar com este mundo da maquilhagem porque a Inês Franco, ela fala de tudo. Ela fala desde como tratar a pele antes de fazer uma maquilhagem, desde para que servem os pincéis, truques, dicas, dá sugestões de maquilhagem. Ela explica cada coisa a pormenor, explica até como fazer o contorno em vários tipos de rosto, o que já é uma coisa que não é para iniciantes, mas mesmo assim ela explica como tratar a nossa pele, o que é o hidratar, o que é o tonificar, explica os vários tipos de pele, pele sensível, pele mista, pele oleosa, explica isso tudo e é um ponto mesmo muito a favor que eu gostei bastante. E como vocês podem ver, é um livro que tem bastantes imagens, mas também tem bastante texto e eu posso vos mencionar aqui até uns tópicos que vêm no livro, desde o qual é o meu tipo de pele, os cuidados diários com a pele, os passos complementares da rotina diária, proteção solar, sérum, os cuidados semanais, o styling de sobrancelhas, que é uma coisa que eu pelo menos acho que não é para iniciantes, mas ela explica como é que se faz, as linhas de orientação, corrigir sobrancelhas, explica todos os pincéis que há no mercado, para que serve cada um deles, o de base, o corretor de olheiras, o de pó, o de sombras, o de tudo, 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 tudo. Portanto, não há um pincel que vocês, depois de ler este livro, nem não saibam para que serve. Explica os produtos, as lavagens dos pincéis, as ferramentas, os kits de maquilhagem para diferentes ocasiões. Explica, como vocês podem ver, explica mesmo muito, muito, muita coisa. É um livro muito completo, muito bem escrito e as imagens estão espetaculares. Nota-se que não tem assim muito Photoshop, é claro que tem que ter um bocadinho do seu Photoshop para o livro se tornar assim, outra coisa, mas eu adorei este livro da Inês Franco e ouviu-se muitas críticas acerca do livro, mas eu não tenho qualquer crítica a dizer porque gostei muito. São cerca de 16€ que eu custo o livro, pelo menos na altura que eu comprei era, agora provavelmente já estará mais barato, mas são 16€ muito bem dados. Já o livro da Inês Mocho, que vocês conhecem muito bem a Inês Mocho, porque ela faz vídeos aqui para o Youtube. Não, que a Inês Franco não faça, mas faz mais recentemente em relação à Inês Mocho. Eu não vou dizer que eu não gostei do livro da Inês Mocho. Não, eu não, eu simplesmente acho que o livro da Inês Mocho não é um livro bem estruturado, não é um livro que uma pessoa que não tenha qualquer tipo de noção de maquilhagem vá ler e vá aprender e vá sair daqui a saber maquilhar-se. Não acho porque a Inês tem, eu pelo menos achei que o livro tinha muitos aspectos negativos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu fiz bastantes apontamentos onde fiz com os kits enquanto lia, tal como aconteceu com o da Inês Franco. E eu acho que o livro da Inês Mocho tinha muito mais que se falar. Ela focou-se muito em mostrar o antes e o depois das maquilhagens e não tanto em explicar, focou-se muito nos passos a passos, focou-se demasiado em explicar os passos a passos das maquilhagens, como vocês podem ver aqui, ou até mesmo aqui assim, percebem? E não tanto em explicar como é que se faz as coisas. Enquanto, por exemplo, a Inês Franco explica como fazer a modulação de rosto nos vários tipos de rosto, a Inês Mocho simplesmente explica neste rosto aqui em questão. Portanto, uma pessoa que não tem o formato de rosto, igual a desta menina que foi a modelo de Inês Mocho, não vai saber modelar o rosto ao ler o livro. Portanto, eu acho que isso é um dos aspectos negativos que tem no livro. Eu não quero estar aqui a dizer que a Inês Mocho não é uma boa matelhadora, nem que não sabe explicar. Não, nada disso. Simplesmente achei que o livro não ficou assim tão bem conseguido quanto os vídeos, por exemplo, que ela faz. Um ponto que eu gostei bastante, e está aqui também a anotação, foi o facto das imagens serem enormes e dar para perceber bem o antes e o depois. E isso eu gostei mesmo muito, o facto das imagens serem assim mesmo grandes e nós conseguimos perceber o antes e o depois das duas imagens. Ainda em relação aos tutoriais, também achei que fazia falta mostrar os produtos, mostrar, não digo andar a fazer publicidade às marcas, mas nem que tapasse a parte das marcas e mostrar os produtos só para que uma pessoa tivesse uma ideia, porque assim, eu, eu vejo, eu começo aqui, passo 1, começar com o rosto limpo e hidratado. Passo 2, preparar a pele, primer de rosto, base, corretor, primer de óleo, aplicar em toda a pálpebra uma sombra iluminadora, cor de pele. Eu sei o que é isto, mas agora se eu der isto à minha mãe, que não se sabe maquilhar e não tem qualquer tipo de noção, ela não vai saber o que é isto. Mesmo que ela comece a ler o livro do início, ela não vai saber o que é isto. E é isto que eu me quero referir. O livro está bem conseguido para pessoas que já têm noções de maquilhagem. O livro está muito mal conseguido para pessoas que não têm qualquer tipo de noção de maquilhagem e que querem tentar aprender um bocadinho sem gastar 600 ou 700 euros ou whatever que seja num curso de maquilhagem. Outro aspecto que eu também vos posso dizer acerca dos livros é que, por exemplo, a Inês Franco ensina como aplicar a pestana falsa. Ela ensina para pegar a pestana, colocar a pestana em frente ao olho, cortar a pestana, colocar a cola e aplicar. Já a Inês Mocha simplesmente aparece com as imagens da pestana colocada, com vários ângulos, e não explica como é que se aplica. Portanto, acho que é um ponto bastante negativo. No geral, eu não voltaria a comprar este livro. Não aconselho a ninguém que queira se iniciar na maquilhagem a comprar porque não vão aprender grande coisa com o livro. Se quiserem realmente aprender, aconselho a comprar antes o livro da Inês Franco. Não tenho nada contra a Inês Mocha, atenção. Simplesmente achei que o livro da Inês Franco está muito mais completo, muito mais explícito. Quem não percebe de maquilhagem vai aprender muito mais com o livro da Inês Franco do que com a compra do livro da Inês Mocha. Quem já percebe um bocadinho de maquilhagem e quem só quer aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, o livro da Inês Mocha é sim uma boa opção, não digo o contrário, mas não para quem quer aprender do início como é que se faz as coisas. E pronto, é isto. O vídeo foi muito rapidinho. Foi mesmo assim para eu vos dar uma breve review do que eu acho dos livros da Inês Franco e da Inês Mocha. E eu espero muito que vocês tenham gostado. É um novo... É uma das coisas que eu quero fazer este ano é trazer mais reviews aqui no canal. Portanto, digam-me aqui embaixo nos comentários se vocês querem reviews em vídeo. Se gostam, se querem que eu traga um review de algum produto em especial. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!